O que é o lixão da sua cidade? E quando foi essa quarta reunião e de ser esse encontro descentralizador? Quando tivemos essa ideia, Cleusa, em nome da nossa equipe, em nome dos nossos prefeitos, ele fez que aceitar a nós fazer os nossos encontros incinerantes e mostrou essa diferença aqui em Cantagal. Quando iniciamos ouvindo o nosso amigo e querido, ex-prefeito para nós, sempre prefeito, amigo de Laranjeiras e super amigo da Cantu. Um advogado nosso lá em Brasília, em todos os sentidos do governo do estado de Paraná. Sr. Lene, presidente da Cantu, mais uma reunião nesta noite no município de Cantagalo. Como que foram os trabalhos nesta reunião e o que foi acertado para as próximas reuniões? Os trabalhos foram esses pontos que fizemos uma satisfação. E antes, os navios nesta noite, a noite, a noite e a noite, a noite, a noite e a noite e a noite. E com todos os que desculpem de nós, falamos muito bem, muito bem, muito... sobre a terra sanitária, pois discutindo também sobre a loja de deficiência, discutindo também sobre a loja de deficiência, com a presidência, com a presidência, sobre os programas, a criação de grandes projetos, nos chamando para que a loja social seja feito pela municípios, não, 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 não. Mas, sim, o objetivo da nossa camisa, da nossa sucessão é esse. Bandeiras com projetos grandes. E esse é um pensamento também que tem que ver com os prefeitos, com essa participação popular que veio com grandes visitas de convidados de Maracoba, veio Recife também de toda a região. e aí estivemos cidadãos, veremos muitas crianças que não podem ser uma criança assim, como a primeira criança, com muita emoção, muita participação, e, importante, isso é o que nós queremos também, que ela se avista com olhos, com olhos que, perante a nossa sociedade, agora, não conseguem lidar com o município, não precisa ter ajuda, mas sim um município que mostre que pode ser ajudado. Uma reivindicação dos prefeitos é ter um escritório em Curitiba. Como presidente, como que você vê essa representação na capital do estado? Veja, com os olhos, vamos se sentir amplamente com muita cautela e gestão das pessoas dos nossos deputados, e eu acho importante que a capital do estado seja a importância e a importância. da terra boa, eu te falo, cidade paranaense, dos parques de Curitiba. da terra boa, da terra boa, eu te falo, cidade paranaense, nos pagos de Cantagalho. da terra boa, terra boa, eu te falo, cidade paranaense, nos pagos de Cantagalho. Cantagalho tem riqueza, lindos cantos e florestas, é lugar de gente boa, e não se cria o que não presta. da terra boa, terra boa, eu te falo, cidade paranaense, nos pagos de Cantagalho. Ela boa, ela boa, eu te falo, cidade paranaense, nos pagos de Cantagalho. Terra boa, terra boa, eu te falo, cidade paranaense, nos pagos de Cantagalho. Cantagalho é meu lugar, e acolhe gente de fora, quem não for feliz aqui, por favor, que vai embora. Terra boa, terra boa, eu te falo, cidade paranaense, nos pagos de Cantagalho. Tela boa, terra boa, eu te falo, cidade paranaense, nos pagos de Cantagalho. Valeu! amarelo! muito amarelo! muito amarelo! amarelo!